Parece que estou ouvindo por aqui uma canção É o que minha mãe cantava lá onde nós morava pra alegrar o coração Por isso eu peço licença, pra que em vossas presenças eu possa desabafar Na festa que comemora aquela que todos adoram, que é a rainha do lar Nós também no sertão faz a comemoração dessa data tão querida Que é a de nossa mãezinha, que pegava nossa mãozinha e guiava os primeiros passos da vida Mãe, ó que santa palavra que até Jesus pronunciava com tanta felicidade Mãe merece adoração, seja aqui no meu sertão ou seja lá na cidade Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Fala tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe E às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar